Olá, bem-vindo ao programa da TV Surdo. Os próximos 30 minutos são reservados a notícias sobre pessoas com deficiência. Veja como uma campanha de apoio promovida pela TV Surdo mudou a vida de duas crianças irmãs com deficiência no povoado de Corumã, na província de Maputo. Trazemos também o impacto da falta de água na prevenção e combate ao novo coronavírus em Corumana. Acompanhe o desenvolvimento destas e outras notícias a seguir. A TV Surdo noticiou no programa passado a dura situação em que vivem duas crianças com deficiência no povoado de Corumana, no distrito da Moamba, província de Maputo. Na reportagem, a mãe informou que um dos filhos precisava de cadeira de rodas e que faltava tudo para estas crianças e seus outros três irmãos. Depois de publicada a peça, a TV Surdo promoveu uma campanha de apoio a estas crianças e a resposta de pessoas de boa vontade não tardou. A TV Surdo noticiou no programa passado a vida de um dos filhos precisava 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 de um dos filhos. Depois da TV Surdo ter reportado a dura situação em que vivem duas crianças com deficiência no povoado de Corumana, em Moamba, na província de Maputo, o apoio não tardou. Pessoas de boa vontade juntaram e proporcionaram um dia de alegria para aqueles petizes. A ajuda consistiu em produtos alimentares e de higiene para a prevenção da pandemia da Covid-19. Estou muito feliz e peço a Deus para que as coisas não parem por aqui. Estou muito feliz e não sei como posso manifestar a minha felicidade. Dou graças a Deus. Deixaram seus refazeres e vieram até aqui por causa destas crianças. Estou muito feliz. Da comitiva que se deslocou na Corumana, fizeram parte os motoqueiros da cidade de Maputo. Estamos muito felizes pelo dia de hoje e sentimos-nos confortáveis por mais uma vez termos feito algo para ajudar o nosso próximo. Este gesto é um sinal de amor para o próximo. Não é porque nós conseguimos muito ou menos, mas achamos que o pouco que nós temos podemos perder com aqueles que não têm. O movimento é um movimento para ajudar qualquer coisa que não se tenha. Os motoqueiros mostraram sua disponibilidade para apoiar pessoas necessitadas e apelam a todos de boa vontade, a juntarem sim a causas humanitárias. Agradecer à TV surdo que sempre nos convida a juntarmos para poder ajudar as famílias mais necessitadas. E para dizer que ele não perde com a força, continuamos a chamar, que nós também temos força para poder ajudar. Nos unimos perante esta causa para tentarmos invadir situações como esta, que é a Corumana. Graças às nossas mortas nós conseguimos invadir e entrar em zonas difíceis. Mas tudo isso à procura de uma única causa, que é ajudar aqueles que não podem. E para dizer mais uma coisa, que estamos abertos, estamos abertos e isso não é só a nossa causa. Nós realmente é vontade, criamos, iniciamos, mas aquele que puder pode contactar a TV surdo, pode, através deles, pode se abraçar aos motoqueiros de Moçambique. Para a TV surdo e a cooperativa Luana Semeia Sorrisos, promotores desta campanha, é gratificante melhorar a vida de crianças com deficiência, sobretudo durante a pandemia da Covid-19. Para mim foi um dia muito, mas é um dia muito feliz para mim. Eu me recordo que já tivemos várias entrevistas com crianças e que aqui temos a senhora que tem cinco filhos, mas com duas crianças com deficiência, fez cá uma campanha e agradecer muito ao grupo de motoqueiros e a associação Luana Semeia Sorrisos e dizer que nesta campanha que tivemos na companhia deles, como a TV surdo também esteve em frente e conseguimos arrecadar vários bens e sabendo que aqui é um local tão longe, mas conseguimos vir cá oferecer à família, que é para conseguir também consumir. Tanto aqui temos uma cadeira de roda que é para oferecermos também a esta família. E com esta campanha que tivemos antes das três crianças que estavam no sofrimento, também apareceram esses grupos e que viram o sofrimento dessas crianças, sabendo que neste momento estamos a passar por uma pandemia. E que é para melhorar também a vida das pessoas com deficiência. E dizer muito obrigado a todos os nossos parceiros que estiveram conosco e que vieram cá oferecer algo para as pessoas com deficiência. Sempre digo que ter-se uma criança com deficiência já é complicado, então quando temos duas a situação pior ainda. Então é um gesto de louvar a intenção dos motoqueiros. E eu olho para a situação em que nos encontramos, que é a pandemia. E eu sei que muitas destas mães infelizmente não têm onde ir buscar o sustento. Então eu olho para a doação que hoje foi feita e eu acredito que vai ajudar por muito tempo a esta família. E quanto a nós, enquanto cooperativa, desta vez o nosso contributo foi também por via da TV Surdo, que foi a cadeira de rodas que deixamos aqui ficar. E esperamos que esta cadeira de rodas também faça toda a diferença na vida desta criança. Então, quero acreditar que esta campanha não vai terminar por aqui. Eu ainda não conversei com a mãe, mas eu preciso de saber quais são as outras dificuldades que a família enfrenta. E em função disso podemos sempre fazer mais, até para reforçar, enquanto encontramos nesta situação em que há escassez de vários recursos. Então a cooperativa vai estar sempre presente, em colaboração com a TV Surdo, a poder dar o apoio necessário dentro das nossas limitações. O governo local enaltece o papel da TV Surdo e parceiros na identificação e apoio a crianças com deficiência. Esta família é uma família que enfrentava grandes problemas, visto que a senhora tem cinco filhos, mas dois dos quais sofrem de deficiência. E dificilmente temos tido apoios e agradecemos desde já que os parceiros tiveram, no sentido de apoiar esta família. Acreditamos que nós, como governo, vamos passar a ter mais atenção a estas famílias, assim como outras famílias que nós temos a nível do posto. Bem-haja a todas as pessoas singulares e coletivas que ajudaram a mudar a vida destas crianças. Nós vamos a uma breve pausa. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, siga à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Bem-vindo à segunda parte do programa da TV Surdo. No bloco anterior, reportamos o apoio dado a duas crianças com deficiência em Corumana, depois da campanha promovida pela TV Surdo. Além de comprometer os esforços para a prevenção e combate ao novo coronavírus, Esta situação pode, também, facilitar a inclusão de doenças diarreicas. A população está ciente e lamenta o fato de não tirar benefício da barragem de Corumana, que fica a escassos metros do povoado. Moradores do povoado de Corumana, no posto administrativo de Sábia, em Moamba, clamam pela falta de água. Segundo eles, a escassez do precioso líquido compromete as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Não temos água para tomar banho. É difícil lavarmos as mãos regularmente por falta de água. Temos uma barragem aqui em Corumana, bem perto, mas não beneficiamos dela. Esperamos que, com a construção de casas para reassentamento, resolva também o problema de água, porque é um sofrimento, pior em tempos do novo coronavírus. Sofremos muito devido à falta de água, por isso pedimos ao governo para que nos forneça água. Mesmo que não forneçam a cada família, mas que ponham, por exemplo, um fontanário. Mesmo onde acartamos água, há vezes em que chegamos lá sem que tenha sido abastecido e é muito distante. Marta Conce é mãe de duas crianças com deficiência no povoado de Corumana. Ela conta o que tem feito para proteger os seus filhos do novo coronavírus. Não fazemos nada. As crianças brincam aqui perto. Temos apelado a não brincar em longe, mas não é fácil controlá-las. Moradores de Corumana deixam um apelo ao governo. É muito fácil contrairmos o novo coronavírus porque não temos água para lavar as mãos. Pedimos ao governo que abasteça a água, pode ser através de tanques, para que combatemos o novo coronavírus numa altura em que os casos tendem a aumentar. Precisamos de nos livrar do coronavírus. Queremos continuar a cuidar bem dos nossos filhos. Muitas crianças são órfãs aqui em Corumana. As autoridades de saúde em Moamba apelam a população a racionalizar os recursos disponíveis para prevenir a pandemia da Covid-19. Temos que continuar a mentalizar para que percebam que a lavagem das mãos é uma das melhores formas de prevenção da contaminação da Covid-19 e que as pessoas têm que procurar lavar as mãos. Se tiverem percebido, há muita gente a deambular na rua sem motivo certo. Acho que esse aqui é o problema de fundo que nós estamos a procurar combater. É uma das zonas onde tem mais pessoas a circularem sem motivo plausível. Então, isso é que temos que continuar a combater. Acredito que se tiverem conversado com o governo local, reconhece sim que ainda não temos água nos moldes em que queremos, mas tem água para poderem, as pessoas que têm acesso à água para poderem usar. Podemos melhorar sim, há necessidade de melhorar sim, há necessidade, mas há água para as pessoas poderem lavar as mãos. E se as pessoas ficarem em casa, tem água para poderem usar nas suas próprias casas. Provavelmente não tenhamos água em cada ponto por onde as pessoas circulam para poder lavar as mãos. Mas se forem ver, houve um esforço muito enorme, pelo menos na entrada dos estabelecimentos, tem um local para a lavagem das mãos. Então, esse esforço que nós temos que continuar a fazer, sensibilizar as pessoas. Mas, aquelas que são mais organizadas, é fácil impor o estabelecimento, não tiver vamos encerrar. Vamos encerrar. Muiambo acredita que com a conclusão das obras de comportas na barragem de Curumana, a situação da falta de água está minimizada. Nós criamos equipas conjuntas que vão às comunidades de trabalho, além do trabalho que é feito a nível do próprio posto administrativo. A questão da água é uma questão verdadeira, mas se a zona de Curumana Sede não é uma zona com fraca cobertura de abastecimento de água, podem não ter as fontes nos moldes em que se espera, que nós acreditamos que com a conclusão das obras de construção de comportas, o próprio Curumana vai ter mais água do que tem neste momento. Depois de uma viagem pelo posto administrativo de Sabeé, mais concretamente no povoado de Curumana, voltamos à cidade de Maputo para falar do modelo de aulas radiofônicas, televisivas e com recurso a plataformas digitais. De acordo com a Rede de Comunicadores Amigos da Criança, RECAC, este modelo de aulas prejudica alunos com deficiência, sobretudo a auditiva, visual e psicossocial. A RECAC propõe um modelo mais inclusivo e apela também que se observe as condições dos alunos das zonas rurais, onde falta inclusive corrente elétrica. A Rede de Comunicadores Amigos da Criança, RECAC, considera que o modelo de aulas televisivas e radiofônicas com recurso a plataformas digitais prejudica alunos com deficiência. Célia Claudina, diretora executiva desta rede, avança que crianças surdas, cegas e com deficiência psicossocial são as mais prejudicadas. As crianças com deficiência saíram, vamos dizer, prejudicadas com as modalidades que foram criadas para que as crianças continuem estudando em casa. Porque se olharmos crianças com deficiência visual, logicamente que não vão conseguir ver a televisão para poderem acompanhar as aulas que são dadas. Em termos de crianças com deficiência auditiva, também é preciso adaptar as matérias para que elas possam efetivamente participar. Se estamos a olhar para crianças com deficiência intelectual, aí já é muito mais grave, porque não pode ver, pode ver, pode ouvir, mas precisa de uma atenção especial e essa atenção ainda não foi criada. Para além do próprio sistema de ensino normal, os professores ainda não estão capacitados para lidar com esse tipo de crianças. E as escolas que têm a possibilidade de prosseguir com a educação com crianças com deficiência, infelizmente nesse tempo de Covid não se fizeram sentir. Para a RECAC, é importante tomar em consideração as condições das zonas rurais na implementação de modelos alternativos durante a pandemia da Covid-19. Nós como RECAC achamos que é preciso que se criem melhores condições. Não é preciso olhar só para a cidade de Maputo e ainda que se olhe exclusivamente para a cidade de Maputo, veremos que ainda não tem condições. Porque o ideal, eventualmente, era ter 20 crianças numa sala de aulas. Mas estamos a dizer que as turmas começam de 40, 45, até 100 alunos se formos para a periferia. Então há muito ainda a se fazer. Para além das questões próprias de higiene, a questão dos sanitários nas escolas, a disponibilidade de água, de sabão ou do álcool para as crianças poderem higienizar as mãos e tudo. Tudo isso faz parte de um pacote que o governo tem que criar condições que existam para que efetivamente a gente mande as crianças para a escola com segurança. Para incentivar jornalistas a reportar sobre as crianças, a RECAC e a UNICEF lançaram um concurso denominado Jornalista Amigo da Criança. Elevar a consciência dos profissionais de comunicação social sobre a importância de promover a realização dos direitos e os direitos da criança no país. Depois é preciso que reconheçamos aqueles que se esforçam, que fazem um pouco mais para que os direitos da criança em Moçambique sejam efetivamente realizados. Na monitoria das mídias que nós fazemos, nós sentimos que a cada dia que passa, temos mais assuntos relacionados com a criança publicados nos mídias. Isso permite que as pessoas estejam melhor informadas sobre como tratar a nossa criança, como proteger a criança moçambicana. Mas também sentimos que há uma tendência de elevar a qualidade das matérias que são publicadas. Ao elevar a qualidade das matérias, significa ter uma informação de qualidade que permita que os pais, o governo, a sociedade civil no geral tome melhores decisões para proteger a criança moçambicana. Ao associar-se com a rede de comunicadores amigos da criança, RACAC, na atribuição desse prémio jornalista Amigo da Criança, visa promover, incentivar o jornalismo investigativo em matérias que tratam de assuntos relacionados com a implementação progressiva dos direitos da criança no país. O Unicef considera haver melhoria na cobertura de assuntos relacionados com a criança em Moçambique. Na monitoria das peças televisivas, radiofônicas, fotográficas, que foram analisadas para o ano de 2019, mais de 6 mil artigos foram escrutinados de pelo menos 15 órgãos de comunicação, rádio, televisão. E estamos satisfeitos porque a qualidade das reportagens, a qualidade das peças, cada ano que passa, melhora. Vamos a mais uma breve pausa e voltamos num piscar de olhos. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Neste bloco, vamos acompanhar uma triste realidade que envolve jovens e adolescentes com deficiência. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, jovens e adolescentes surdos continuam a pedir esmola, expondo-se ao risco de contraírem um novo coronavírus. Esta situação é repudiada por associações de pessoas surdas que dizem já estar a trabalhar para sensibilizar seus membros a abandonarem esta prática. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, a prática de medicidade por jovens com deficiência auditiva continua a verificar-se na cidade de Maputo. Em alguns casos, o golpe para obter moedas é apresentar um documento assinado por associações de pessoas surdas. Hélio Manungo atribui a responsabilidade desta prática à falta de emprego. Queria trabalhar na empresa de distribuição de água ou com pintor ou jardineiro, mas sempre fui barato. Fiz o pedido, me mandaram esperar por muito tempo e acabei deixando. Continuei tentando na Matola, Mosales, Impeto, mas não consegui. Hélio é fotógrafo, mas com a pandemia da Covid-19, perdeu clientes. Por este motivo, optou por se expor ao risco de contágio pela Covid-19. Tentei fazer uma experiência de ir procurar emprego com um amigo ouvinte e conseguimos. Ao longo do trabalho, os ouvintes colegas ficavam a falar e eu não percebia nada. Me sentia discriminado. E também, o salário sempre era adiado. Acabei desistindo. Tentei voltar para pedir os documentos, mas o patrão rasgou. A medicidade praticada por pessoas com deficiência não é apoiada por parte desta camada social, sobretudo em tempos da pandemia da Covid-19. Nós temos visto muitas pessoas surdas jovens a fazer medicidade. Então, nós vemos que isto é um assunto perigoso e negativo, principalmente neste período de Covid-19. Sabemos que não podemos ter contato com as pessoas. Devemos ter distanciamento social e ficar em casa e não sair para fazer a medicidade. Isso é algo errado, porque facilmente pode contrair o Covid-19. A Associação dos Surdos de Moçambique, Azumo, já está a desenvolver campanhas de sensibilização dos seus membros sobre a necessidade de prevenção e combate ao novo coronavírus. Bom, na verdade, o meu sentimento é que isso dói bastante. Antes, março ou fevereiro, março ou fevereiro, a Associação dos Surdos, nós estivemos lá, demos palestras, pedimos aos membros para que pudessem deixar este ato de medicidade. E com esta pandemia, o que eu vejo é que eles continuam a manter de novo nas ruas e pedindo lá esmolas? De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, existem em Moçambique mais de 60 mil surdos. Vamos agora à aula de Língua de Sinais Moçambicanos. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Saiba como dizer Calore. Calore. Este sinal mostra o suor a escorrer pela cara. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula! Muito obrigada pela atenção que nos dispensou. Nós ficamos por aqui e prometemos voltar daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e YouTube. Língua de Sinais Moçambique. Música Música Música